Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Priscily. Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe. E no vídeo de hoje, meus amores, eu trouxe algumas ideias de lembrancinhas pra festa inspirada no filme Frozen. Eu espero muito que vocês gostem, são todas bem fáceis de fazer, bem baratinhas, tá bom? E se você já gostou da ideia do vídeo, já gosta desse tipo de vídeo, deixa bastante like aqui embaixo pra mim trazer mais vídeos como esse, tá bom? Comenta aí outros temas de festa que você gostaria de ver aqui no canal. E se inscreve se você ainda não for inscrito, tá bom? É só clicar aqui nesse botãozinho vermelho que tá escrito Inscrever-se. E ativa as notificações clicando no sininho, assim você fica por dentro dos próximos vídeos. E eu tô fazendo algumas enquetes lá no Instagram, gente, pedindo a opinião de vocês sobre os próximos vídeos. Então me segue lá no Instagram, se você tem Instagram também, tá bom? Pra poder votar no conteúdo aqui do canal, dar suas sugestões e interagir comigo também, que eu amo interagir com vocês. Mas então é isso, meus amores. Chega de papo e vamos logo lá fazer as lembrancinhas. Então, gente, pro nosso primeiro DIY de hoje eu desenhei a coroa da Elsa. Se você não conseguir desenhar, eu vou deixar essa imagem lá na minha página do Facebook, tá aqui na descrição o link. Vão lá, estão todas as minhas redes sociais aqui na descrição também, inclusive me sigam lá no Instagram, que eu tô sempre por lá interagindo com vocês, tá bom? E eu vou pegar essa coroa que eu desenhei e vou passar pra um EVA com glitter dourado. Peço desculpa pelos cachorros latindo no fundo, mas infelizmente são dos meus vizinhos, eu não tenho como controlar. Tô tentando gravar um tempão, esperando eles pararem, mas eles não tão parando hoje. Então vai ser com o cachorro latindo mesmo, gente. Aí eu já passei a coroa pro EVA com glitter. E a coroa da Elsa, gente, tem tipo uma pedrinha azul no centro. Eu cortei aqui mais ou menos esse formato oval, pontudinho, no EVA com glitter azul. E eu vou colar aqui no centro pra ficar bem a coroa da Elsa mesmo. Eu cortei também duas fitas azuis clarinhas, com 50cm cada uma. E eu vou colar com cola quente cada uma em uma pontinha da coroa, pra poder amarrar a coroa na cabeça, sabe? E é só isso. Fica uma coroa super linda, tenho certeza que as meninas vão adorar. E é super fácil de fazer, né? Dá pra fazer vários aí pra sua festa. Pro nosso segundo DIY de hoje, eu peguei algumas imagens aqui de Frozen, imprimi. E como vocês estão vendo, gente, todas essas imagens que eu imprimi aqui são repetidas. Tem duas de cada, porque eu quero fazer um mini joguinho da memória. Eu imprimi em papel adesivo já, mas não tem necessidade, você pode imprimir em papel ofício mesmo, tá? Eu imprimi em papel adesivo justamente pra ficar um pouco mais fácil, mais rápido de fazer. E aí eu vou pegar um papel mais durinho, eu vou usar uma cartolina metalizada azul, que é essa aqui que vocês estão vendo. Mas pode ser uma cartolina comum, papel cartão, de preferência que seja azul, né? Ou que seja rosa, que são as coisas assim que a Elsa e a Anna usam. E eu vou colar essas imagens aqui que já estão no papel adesivo, nesse papel mais grosso. E é só cortar todas elas. Aí elas vão ficar assim, ó. Já estão cortadinhas. E pra fazer a lembrancinha, eu vou juntar todas elas em um saquinho. Vou usar esse saquinho aí branco, transparente, meio brilhosinho, que eu acho que tem tudo a ver com Frozen. E como o saquinho é transparente, já é uma lembrancinha que fala por si só, né? Já tem a carinha da Elsa ali do lado de fora. E também é super fácil, eu fiz bem rapidinho. Eu achei que ia demorar mais pra cortar. E o joguinho da memória é um joguinho super divertido, gente. Comenta aqui embaixo se você também ama. Eu adoro o jogo da memória. Então, gente. Pro nosso próximo DIY de hoje, eu peguei aqui dois pedaços de aviá com glitter de 12x16cm. Eu cortei esses dois pedaços como um retângulo mesmo e arredondei duas pontinhas dele. Cortei também um pedaço de aviá de 57x6cm. E fiz um corte aqui bem centralizado de 27cm de comprimento por 7mm de largura, onde eu vou colocar o zíper, tá? Eu vou usar um zíper de 30cm, que era o mais próximo que eu tinha aqui. Mas se você quiser usar um zíper um pouco maior e cortar um pedaço, também dá certo. Pra colar esse zíper é muito simples. É só ir passando a cola quente assim, ó, na parte de tecido do zíper. E colar ele bem centralizado aqui nesse corte que a gente fez. Lembra de puxar esse puxadorzinho aqui do zíper pro outro lado, pra ele poder colar bem certinho também, tá bom? E pra fazer as alças dessa nossa bolsinha que a gente vai fazer aqui, eu cortei duas tiras de aviá de 2x18cm. E aí, gente, em uma dessas partes aqui, que tá com aviá branco, com glitter, eu vou colar essa artezinha que eu fiz aqui. Bem simples, tá escrito só, lembrança do meu aniversário. E tem um espacinho pra você colocar o nome do aniversariante e a data. Eu vou cortar ele aqui e vou colar no aviá com glitter. Você pode usar cola instantânea, cola de silicone fria, cola que você preferir. Até cola quente mesmo dá pra colar bem essa parte. E aí, gente, agora eu já colei o zíper, já colei a outra parte ali da artezinha. Agora a gente vai fazer aqui a montagem da nossa bolsinha. E essa artezinha que eu fiz e a foto da coroa, eu vou deixar no blog também, também vou deixar o link aqui na descrição. Caso vocês queiram pegar, né, a mesma imagem, podem pegar lá. E pra gente começar a fazer a nossa bolsinha, eu vou pegar essa tira de aviá aqui, que eu colei o zíper. Vou dobrar ela no meio bem certinho, vou vincar bastante pra gente ver aonde que é o meio. Esse meio tem que ficar bem marcadinho, tá bom? E aí eu vou pegar uma dessas partes brancas e vou fazer a mesma coisa. Também vou marcar aqui aonde é o centro. E aí eu vou pegar centro com centro assim, ó. E vou começar a colar essa tira azul em volta da parte branca. Eu vou colar assim, ó. Com a parte azul por dentro, tá vendo? Vou usar cola quente pra fazer essa parte também. Mas dá pra fazer com cola instantânea facilmente. Dá até pra fazer com cola de isopor, porque a aviá pega muito bem com cola de isopor. Aí eu vou colar essa tira toda aqui em volta. No meu caso vai sobrar um pedacinho, que eu vou fazer um pouquinho maior pra garantir, tá? Aí é só cortar esse pedacinho depois, não tem problema. E aí você abre o zíper e cola a outra parte branca do outro lado. Da mesma maneira que a gente colou essa. E só assim a nossa bolsinha já tá bem bonitinha, né gente? Eu gostei muito do resultado, achei que ficou bem fofa. Mas eu também vou colocar as alcinhas. Se você não quiser, não precisa botar as alcinhas, tá? E pode fazer a alcinha da cor que você quiser. Aí eu vou colar as duas alcinhas, uma de cada lado, assim, nessa posição que eu tô mostrando pra vocês. Também vou usar cola quente pra colar essas alcinhas. E é só isso, tá pronta a nossa necessária. Eu achei que ela ficou muito linda, é um dos meus DIYs favoritos de hoje, com certeza. Não esquece de comentar aqui embaixo, no final do vídeo, qual foi o seu DIY favorito, combinado? Pro nosso próximo DIY de hoje, gente, eu vou usar uma latinha de batata. Mas você pode usar qualquer latinha que você tiver aí, tá bom? Não precisa ser desse material. Qualquer objeto, assim, redondo. Eu tô usando essa latinha que eu tinha lá que sobrando, queria fazer alguma coisa com ela. E eu achei que ficou bem bonitinho esse DIY de hoje. Eu peguei aqui um pedaço de tecido brilhante. Que eu vou usar pra encapar essa latinha aqui em volta. Vou colar com cola quente esse tecido, tá bom? E eu cortei também aqui dois pedaços de tule com 1 metro de comprimento e 12 centímetros de largura. A minha latinha tem mais ou menos 9 centímetros de altura, tá? Eu quis fazer essas tiras mais altas do que a minha latinha. E aí, gente, é muito fácil. Eu vou pegar esses dois pedaços de tule aqui e vou franzir eles. Pra poder colar em volta aqui da latinha e ficar bem azul, sabe? Porque o tule, assim, esticadinho, fica meio transparente. E são dois pedaços de tule que eu vou colar um em cima do outro. Pra ficar uma camada bem regenerosa aqui. E se você preferir, você pode substituir esse tule por um tule já com glitter. Aí você nem precisa colocar um tecido brilhante por baixo. Eu coloquei um tecido brilhante por baixo pra dar aquele efeito do vestido da Elsa, né? Que é meio brilhante. Ó, aqui eu já terminei de colar, ó, tá vendo? Colei o tecido brilhante. Colei duas camadas de tule aqui por cima. Ficou assim, tipo uma sainha. E aí, se você quiser, você pode deixar assim. Corta só o excesso pra não ficar muito comprido, sabe? E já fica uma sainha bonitinha. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero colar esse tule aqui no fundo da lata. Igual eu fiz com tecido prateado. Com tecido brilhante. E aqui nesse fundo da lata, se você quiser, você pode colar mais um pedacinho de papel, tá? É opcional. Pra poder fazer o acabamento perfeito. E aqui pra parte de cima da lata, eu peguei uma fitinha de cetim de 1cm de largura. Que eu vou colar aqui por cima, ó. Nessa parte. Pra o acabamento ficar perfeito também. E é só isso. A nossa latinha já tá pronta. Já tá decorada. Dá pra você botar aí balinhas, pirulitos, vários doces dentro. Enfeitar a sua mesa da festa. E dar de lembrancinha mesmo, né? Eu achei bem bonitinho. E pro nosso último DIY de hoje, gente, eu cortei aqui no papelão. Esse pedaço que vocês estão vendo. Esse pedaço aqui no centro tem 10x15cm. E aí eu fui medindo 6cm pra cada lado. Pra fazer essas 4 abas que vocês estão vendo. E aí pra começar a fazer esse DIY que vai ser uma caixinha. Eu vou vincar essa parte toda aqui do centro. Pode usar a parte de trás da tesoura pra vincar. Que dá super certo. E aí vocês estão vendo que essas partes aqui das laterais estão bem fáceis de dobrar. Aí é só colar. Eu vou passar a cola quente aqui nos 4 cantinhos. E fechar bem a caixinha pra ela colar. A caixinha já tá colada. Eu cortei mais um pedaço de papelão de 10x15cm. Tô usando um papelão bem grossinho nessa parte, tá? Pra gente fazer a tampa da caixinha. E pra gente unir a tampa com a caixinha, eu vou usar um pedaço de papel. Tô usando uma folha de papel ofício. Papel sulfite comum mesmo, tá? Esse pedaço de papel ofício tem mais ou menos 5x15cm. Eu vou colar metade dele aqui atrás da caixinha. Vou dobrar ele no meio assim, ó. E aí vou colar o pedaço de papelão que vai ser a tampa aqui por cima desse papel. Depois eu vou encapar toda a parte de fora dessa caixinha usando um EVA com glitter azul. Inclusive a tampa. Eu vou encapar muito bem toda a tampa. Inclusive as laterais da tampa também. Prontinho. Encapei a caixinha toda por fora. Ela já tá montadinha, encapadinha. Eu achei que ela tá muito fofa. E agora pra encapar o lado de dentro da caixinha, pra acabamento ficar perfeito, vou usar um EVA azul clarinho comum aqui, sem glitter mesmo. Vou encapar ela todinha assim por dentro. E pra parte de cima aqui da nossa caixinha, eu vou colocar essa artezinha que eu fiz aí. Estilo Tulembrança do meu aniversário também. Que também dá pra botar o nome do aniversário antes e a data. É só cortar e colar aqui em cima da caixinha. E tá pronta a nossa caixinha, nosso último DIY. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo, tá bom? E se inscreve no canal que você é super bem-vindo. E esse foi o vídeo de hoje. Peixinhos, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.